O Natan vai se juntar a mim novamente. Vamos lá. Esse talvez seja um jogo de um dos favoritos para o newcomers. É um monte de PPNB. É verdade. E eu sou o time... Os dois são o mesmo time, né? Cadê o MNZ? Os dois são o MNZ, mas não tem a tag de time. É, né? Eles são uma moscada. Da hora. Aparentemente, ou eles estão tendo neutro muito paciente, ou eles estão só no botão check. Eles perguntaram se podia começar, então eu achei que fosse começar, mas pelo visto é só no botão check mesmo. É, sim. E aí, você como jogador de ROY já é de PDH, aparentemente irmão vai de ROY, o que você acha do Summit Up? Eu diria que é Jones, mas eu acho que o ROY perde de web, por causa do... O Edgar Henklin é mais forte. Eu acho que o ROY mata bem a Henklin, só que as situações de prisão, de jogo, delas são superiores. Mas ele não fica muito atrás, porque eu penso que se ele jogar paciente em controlo, o chão melhor. E os aéreos dele também favorecem, porque é tudo de joint. Tipo, ela tem o back air, de fato, que é mais seguro, mas não tem tanta recompensa. Agora o left já começa mais combo, o up air também. Então o ROY deveria pegar face no plataforma. Já vimos aqui que o irmão, ele é... Tem que pressionar ela, né? O irmão é conhecido como jogador de Joker. Você acha que ele deveria ter mantido o Joker pra essa base? Com certeza. Eu acho. Eu acho... Eu pessoalmente não gosto. Não... Não gosta? Eu não gosto porque eu acho... Oi? Tu acha ruim? Tu acha que ele deveria? Porque... Eu acho que o Joker não dá um edge guard tão bom assim na Henklin. Ele tem um decente. A Henklin dá um bom edge guard nele. E... Num jogo de pressão, o Joker não consegue pressionar tão bem a Henklin. E a Henk nutriciona muito ele e ele não sai do escuro muito bem contra ela. O low profile dela não deixa pegar grab, não deixa pegar backhand, não deixa pegar maioria das opções do Juju. É... Trocou aí, ó. Ó. O cara faz button check de ROY e de Joker, só pra confundir todo mundo. Mas de games, começa no button check, né, mas... É. Troca aí a... Nossa! Oi? Não. Não, não. Só o adaptador. Só o Ligalado. Já chegamos aqui. Mais um jogador pro... Tirehard mais tarde e voltando para a partida A gente tem aqui um neutro bem intenso, mas tem vantagem do Hermun Hermun já conseguiu ótimas porcentagens, uns bons combos Nesses combos ótimos A maioria foi extensão com plataforma e troll, foi? Ou não? Foi ele conseguiu clean hit mesmo Ele conseguiu clean hit, a maioria O trolls dele ele tentou uma Óbvio estranho, deu rebel guard ali, mas aconteceu nada Ele tancou a bomba E juntou o arsene não Foi um pouco ganancioso Mas tá tudo certo Tentou de novo mesmo, mas o ppnb tá de perda e um fastball pra sair É muito comum o ppnb ele ainda tem uns problemas bastante com guard E ele tem problema com led trap A opção que ele mais usa sempre, ao invés de aproveitar as hitbox Ele fica dando muito smash na led Pra pegar E ele não pode ficar vacilando com o back air do jogo Que é principalmente assim, ele perdeu mas só que cdismo Porque ele pulou no frame straight E a pau Nossa Nossa Que rindo ali É morrindo ali Melhor rindo que chorar fazer o que né É verdade Olha ali, ele tá ligado nos parrys Segunda vez que ele dá um multi parry na tinta Nossa, só lembrar do nosso player Paulo Janine Fusion player 7 Vive dando SD e torneio mais grande Então Ah, então tá de boa Eu acho que o Hermon vai ser o p7 no futuro O Hermon vai ser o p7 no futuro O Hermon vai ser o p7 do NewGromers Confirmado Olha aí Esse Roll aí Se ele tá recompense, ele é tão boa também né Ele no máximo daria F-Smashing Nossa, bom drag down mas não conseguiu continuar Eu acho que tá faltando o PPNB passar um pouco melhor e procurar punir o irmão. O irmão tá apertando muitos botões do PPNB, ele tá apertando o botão do outro lado, ele tá indo pra punir. Ele tem que despegar um pouco pra passar uma reação. O irmão tá tendo dash grab também, que é uma das maiores fraquezas não, né, pelo amor de Deus. É um dos pontos mais positivos da INC, né. A recompensa é boa e o range é bom também. O irmão tá conseguindo, ele tá tirando vitórias desses apertos dos botões de ambos. Tá sem tinta, não tem como dar roll, então ele tá pulando bastante. Agora ele ficou desesperado pra juntar tinta, isso podia ter custado ele. Querendo ou não, com a tinta tu não pode mostrar desespero porque aí o cara vai saber que ele vai te punir. Exatamente. Ele pode matar o Joker agora, mas é muito óbvio que ele vai querer dar roll, né. Então ele vai ter que contornar isso, ver se faz um range um pouco melhor. Meu irmão ali, eu tô sentindo que ele tá caçando o Perun e os conforme de Perun. Tentou capitalizar no Rebel's Guard, mas o PPNB esperou e puniu. Não tô pegando um roll pro PPNB, é o hope timing do seu do Smash, não pegou. Bungish de Manaus ali. Bungish de Manaus, puni com o Gabby. Mas faz parte. Bom. Troca o sua kai com o do Roy pelo Joe Casio, por favor. Ok, olha. Nossa. Carregou muito tempo ali. Virou uma boa atualização de... Dá um E pra FQ. 25% né. É, um bom dano, querendo ou não. Com acende o dano vem muito rápido. Não atopo o Smash porque tá... caraca. Nossa, o Roller que deu 3 de gol. Perdeu pro Dash Ataque. Perdeu mesmo. Ele deu 3 de gol. É. Meu Deus. Nossa. Ele esperou. PPNB não fez nada. Ele puniu muito bem, custou Stock e foi um jogo muito dominante pro PADermão. Agora ele vai lá em casa, ele vai lá no banheiro e já volta o Joker. Aqui com um lanche patrocinado. PPNB claramente não muito feliz. Bacilou no final né, morreu muito cedo. Querendo ou não. Mas isso acontece. Acho que... Último jogo ele tava... Ele conseguiu pegar no ultimo jogo, o PPNB tava sempre faltando por baixo e ele conseguiu punir. Tá faltando... O PPNB perceber essas aberturas né, irmão, querendo ou não. Isso é algo que tu pega no jogo. Ele tá dando muito né, com o Dash Ataque. Isso é muito F-Shoot. Ele não tá fugindo nenhum distante. Todas as opções, provavelmente perderam pra um back ou pro Dash Grab. Ele trocaram a cold, o que é o branco e o Inkling é o rosto. Eu tô sentindo falta dele passar os back airs da Inkling também. Pois é. No max range, mesmo que não pandem, ele consegue criar muito espaço e ir te encantando aos poucos. Tá bom. O Neutro vem e vem dos dois, mas o pai do irmão já vai aparecer. O Iter não joga em jogo porque ia dar a corte de IEG e aí você vira o ACN e aí você ia pra lá e se punido. Bom add trap, conseguiu garantir stock. Ele tá cercando bastante esses back-air com a Senna e tá atirando stocks. E o PPB não tá esperando, na verdade. Sim, ele só tá... Não tá esperando assim acabar, tem que dar stall na porta-força. Não, parece que ele tá jogando o meu tipo, parece que ele tá jogando o jogo dele e ele acha que isso vai fazer ele ganhar, tá ligado? É diferente você jogar, meu tipo, você jogar o jogo. Pois é, porque com certeza você pode dominar seu personagem, mas contra-cursos personagens tu não pode fazer umas coisas. A pior pra Inclin não pode dar jab direito no Balder, né? Então, depois tem que ficar mais ciente, é só falar, cometer os cursos e dá bicho no qual ele tá postendo, cheio de controlo. Muito dano já, a Tintra Inclin escalando esse dano. Chegou, pai. Muitos jabs, a Senna. Algo que se o PPB perceber vai ser muito grande pra ele, é que o Emo sempre dá o side B offstage antes de voltar. Tem que perceber com isso muito bem. Aura face não é muito. A primeira ação é voar pra frente da side B. Se ele percebe o mind dele e se capitaliza em cima, é muito jogo pra ele. Fica uma vitória muito mais tranquila. Ele pode voar por cima, o próprio dash dele com certeza passa. Alguém o Evo 2, ele tá com 40% e offstage. Pelo menos só assim acabou. Acabou, mas agora ele tem que tomar cuidado. Não pode ficar apertando coisas no ar. Pro irmão tentar capitalizar um Herald Guard. E não pode vacilar porque o Joker sem a Senna ainda mata. Sim. Ainda não, olha aí. Foi um pouco perigoso. Você apronte com o Down. O irmão tentou capitalizar com o Herald Guard, mas foi no limite. Voltou ainda com o PP. Pegou um roller que ele tava pescando já tem um tempo e custou esse toque do irmão. Tudo certo, brincou, tudo é. A gente tá vendo um pouco de adaptação. Ele tá usando mais as ferramentas que são dominantes do chão, né. O jab e o bqf. Achei essa tinta um pouco questionável. Não entendi muito do mesmo tempo. É, ele voltou e entregou aqui. Com certeza. Se ele fosse cair, ele caísse reto. Ele caiu pra frente batendo. Só que ele bateu no começo dos trenes. Então ele caiu totalmente vulnerável. Aí o irmão conseguiu dar a Kisnecht e Nightwag aqui. Muitos dash ataques por parte dele. E isso tá custando muita porcentagem pra ele. O ppnb. Nossa, esse bicho foi bom. Foi muito bom. Eu tava crente que ele ia pro Gun aqui no ledge, mas ele sobe um back aí. Não sai de medo. Olha! Bump Smash tá morto, nossa. Que buraco bom, né mano? Muito bom. Ele acertou direitinho com a família. Ele virou pra pegar a ponta certa. É que horas de saco isso aí, não é? Nossa, esse bicho joga. É muito bom. É muito bom. É muito bom.